Oi gente, tudo bem com vocês? Então, tá um calor de matar, né gente? Pois é, eu vim trazer hoje mais uma diquinha aí da nossa programação de férias. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa programação de férias. Se você ainda não viu, você se inscreve no nosso canal que você vai ver aqui em cima nos cards. Eu vou deixar alguns vídeos e também na tela final. Então, vamos lá que hoje eu vou falar do Batão Delícias, o novo, a nova versão aí que lançou, né? Pra verão, certo? Então, eu vou mostrar aqui na revista pra vocês. Saiu em quatro cores. Aliás, gente, esse batom Delícias é um dos meus preferidos, tá gente? Depois, então, que começou a usar esse negócio de máscara, virou mais o meu queridinho ainda, porque ele é o único que não mancha, não vira aquela nojeira na máscara. E eu recomendo muito que vocês, pelo menos, experimentem um, tá gente? Então, já tinha a coleção que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Os que eu tenho aqui, que eu sou, assim, fã mesmo deste batom. E aí, agora saiu quatro cores, tá? Pra edição limitada. Que tá aqui, né, gente? Que tem até a tampinha, né? Ele tem sensação geladinha nos lábios, né? E cheiro de sorvete de menta, não derrete, tá gente? Então, é esse aqui, tá? Olha, vem com essas quatro cores aqui, tá? É esse, essa embalagem aqui, tá? E tem esse aqui que vocês já sabem que já tinha essas cores todas, né? Aí, saiu esse aqui agora, edição limitada, tá gente? Eu comprei dois e vim aqui mostrar pra vocês, tá bom, gente? Esse batom, aliás, essa coleção da Colortrend, tá mega maravilhosa, tá gente? Realmente, ela deixa aquele geladinho na boca e depois, com o tempo, vai desaparecendo e o cheirinho fica. Ele é maravilhoso, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei foi o geladinho de caramelo e o picolé de cereja, tá gente? É, saiu em cores, assim, bem vibrantes mesmo. Não é a minha vibe, porque eu tenho, assim, cores aqui mais claras, mas eu tô tentando, assim, sabe, ficar mais, né, coisa, né? Então, o que eu comprei foi esse aqui, olha, tá gente, ó. Tá? Esse é o geladinho de caramelo, que é meio que um marronzinho, olha, tá vendo? Muito, é tipo caramelo mesmo, tá? Gente, a embalagem tá linda, olha, a embalagem tá linda, tá? E, tipo, o que eu achei desse batom? Ele tem uma textura um pouco diferente daquele dali, eu acho que a textura dele é um pouco mais durinha, tá? Aquele dali é um pouco mais cremoso, esse aqui é um pouquinho mais durinho, mas tem uma durabilidade maravilhosa, pelo menos nos meus lábios, gente. Eu não, eu não, quando lançou os mate, batom mate no geral, eu não consegui me adaptar. Eu comprei da Avon, eu comprei de outras marcas, enfim, só da Natura que eu não comprei, porque são muito caros, né? E, enfim, eu não me adaptei porque resseca muito meus lábios. Depois da fibra, realmente piorou mais ainda, então não é qualquer batom que vai nos meus lábios, tá? É muito difícil essa situação. E com esse calor agora, né, gente, piorou mais ainda. Mas este batom e esse dos outros, eu realmente, dessa coleção Delícius, foi a que mais se encaixou no meu perfil. Então eu vou passar com vocês esse daqui, tá, gente? E, é que, pra mostrar pra vocês, eu vou botar meu espelhinho aqui embaixo, tá? Pra mim não ficar com aquele outro aqui na mão, né? Então a gente, eu vou mostrar pra vocês, olha, ó, é igual os outros, tá vendo? Esse aplicador é maravilhoso, tá, gente? Ó. Gente, é muito fácil de aplicar. Olha isso! Só que uma coisa eu já fiz, não tem segredo nenhum, ó. Gente, eu tô com uma espinhazinha aqui. Na realidade, isso não é espinha. Isso é por causa do sol e por causa do calor, tá? Eu passei aqui, assim, uma irritação da pele, tipo orticária, não tem, gente? Eu passei pasta d'água, olha. Vocês não reparam, não, tá? Eu tô sem make hoje, tá, gente? Só passei hidratante na pele. Porque o calor tá muito suportável mesmo aqui, tá? E eu tô passando mal direto. Hoje eu nem ia gravar, mas aí eu melhorei. E vim gravar com vocês, ó, gente. Aí ele tá, é tipo aquela ardidinha, gostosa, maravilhosa, refrescante de menta. Gente, esse batom é tudo de bom, ó. Ele fica uniforme, ele fica bonito, olha. Muito lindo. Aí você fica assim, olha, chique, sabe? Olha. Olha. Hum, ele é maravilhoso, gente. O que dizer? Ai, que cheiro bom de menta, maravilhoso. Eu amei, tá, gente? Pena que as cores que lançou pra mim não é muito assim lá, né, que eu gostei tanto. Então esse daqui, esse aqui fica bem escurão em mim, tá? Esse aqui é o de cereja, né? Eu vou tá dando pausa e tirando esse aqui pra gente passar o outro. Bem, gente, resolvi tirar com vocês aqui, ó. Pra vocês verem como que é. Viu? Muito bom de tirar, né, gente? Agora a gente vai usar esse aqui com vocês, tá? Pra depois eu mostrar minha coleção do Delícias Normal, tá? Esse aqui é o de verão, edição limitada. Esse aqui é o Fresh, tá, gente? Tchau. Tá? Tchau. Amém. Tá vendo, você pode até aumentar os lábios, olha, ele é muito bom, olha, de desenhar, ó. Eu até aumentei. Gente, que arraso, eu realmente, gente, pra mim essa cor é assim, demais, mas fica muito bonita, olha. Não é linda, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha coleção. Então, eu tenho esse aqui, olha, gente, é o Cereja do Bolo, que é esse aqui, certo? Cereja do Bolo. Vamos ver o outro. Esse aqui é o Rosé Suspiro, que é o meu preferido. Rosé Suspiro. Meus batons são nessa vibe mais clarinha, né, gente? Vocês sabem. Rosa Chiclete. Tá? Eu tenho também o Rosa Candy. Esse aqui é muito claro pra mim, eu sempre misturo ele com outro pra dar, assim, tipo degradê, tá, gente? Porque ele fica muito branco. Mas é bom pra fazer jogo de cores, tá? Por isso que eu comprei. Outro meu preferido é o Merengue, gente. O Merengue é show, cara. O Merengue é show de bola, tá? Muito, muito, muito show mesmo. Tá? E o outro que eu tenho é o Bala de Poco também, que é um nude também, que eu gosto demais, tá? Muito lindo, né? E olha esse batom, gente, que arraso. Fala sério. Parece até que esse batom caro, né? Ele dá aquela sensação de aveludado. É um arraso esse batom caro. Comprem, gente. É muito bom. Bala de Canela. Bala de Canela. Olha só, gente. Ai, é muito lindo. Muito, muito, muito lindo essa Bala de Canela. E o outro que eu comprei apenas por uma brincadeira, né, gente? Porque sair na rua com algodão doce é, assim, um arraso. Eu não tenho coragem, gente. Felizmente, essa é a verdade, tá? Mas, enfim, esses aí que eu tenho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito do Delícias Normal. E esses dois aqui, tá, gente? Ó. Eu espero que vocês estejam gostado. Ele é muito hidratante. Apesar de ser mate, ele fica maravilhoso na boca, tá, gente? É realmente maravilhoso, tá, gente? Eu recomendo usar, usando máscara. Eu saio com ele todo dia quando eu tava fazendo balé, porque agora vamos ver se eu vou começar de novo esse ano. Como é que vai ficar. Enfim, gente. Olha só que batom chique. Eu espero que você seja gostado. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se você gosta, se você já usou esse batom. Se você pretende usar. E deixa aqui pra mim, tá bom? Um beijo, gente. Até a nossa próxima resenha. Com muita saudade. E fui! Tchau, tchau, tchau.